Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma forma bem rápido e bem fácil de fazer o canto mitrado. É o canto mitrado mais fácil que eu já vi. Pra você fazer aí o seu joguinho americano, pra fazer guardanapo, você vai se surpreender. Pra você que nunca conseguiu fazer o canto mitrado, vai conseguir fazer dessa forma que eu vou te ensinar super fácil. Então não sai daí, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixa aí o seu like e vamos lá pro passo a passo de hoje. Eu tenho aqui o meu tecido de tricoline, você corta a medida que você for usar. Esse aqui eu cortei na medida de 25x25, só pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Aí se você for fazer o seu joguinho americano, corta aí na medida da sua preferência. Cortei aqui também 4 faixinhas na medida de 4 de largura, esse estampadinho de cereja, olha que lindo. Ele é o tricoline também. Aí o que você vai fazer? Pega o seu tecidinho, ó, frente com frente. Se ele tiver a estampa, tiver a direção, tá vendo? Igual esse meu aqui, você tem que ficar atento pra que lado você vai querer a sua estampa. Olha, se você vai querer todas aqui pro lado de fora ou pro lado de dentro antes de você costurar. Então simule aí, ó, faz de conta que você quer ele todo assim pra fora, tá vendo? Então eu venho aqui e posiciono dessa forma, ó, frente, frente dele com frente aqui do quadrado. Aí eu posiciono desse jeito, vou lá passar uma costura, pezinho de máquina e vou mostrando como que a gente vai dando segmento. Então aqui você vem, se você quiser alfinetar, você pode alfinetar. Aí eu venho aqui agora, ó, o pezinho de máquina e vamos costurar. Costurei, vocês viram que sobrou um pedaço aqui, né? Vocês sempre deixam sobrando um pedacinho porque agora a gente vai virar, ó, ele pra cima, tá vendo? Vinca assim com a mão mesmo, ó, não tem problema. Desse jeito. Aí você vem agora com o próximo. Como eu falei, né, minhas cerejinhas vão ficar tudo virado pro lado de fora. Então o que que eu faço? Venho aqui agora, olha, e faço isso, né? Se atentando com a estampa aqui, é que lado que você vai escolher. Aí eu posiciono aqui, ó, rente, aqui com esse de cima que a gente já desvirou. Deixa sobrando esse aqui por enquanto, tá? E vem rente aqui, ó. Ó, ele vai ficar rente aqui e sobrando aqui também. E eu venho com a costura, não daqui da parte de cima. Eu dobro ele aqui, ó, se você preferir. Você dobra, faz um vinco, faz uma marcação aqui, ó, com o lápis pra você ver, ó. Tá vendo? Que é daqui que a gente vai começar a costurar. Não começa de cima, não. A gente vai começar a costurar daqui, ó. Então, você deixa ele assim, faz uma marcação ou vinca e começa a costura daqui, ó. Pezinho de máquina, tá? Deixando essa parte aqui solta, tá, gente? Não esquece. Então eu venho aqui, partir da marcação que eu fiz e vou costurar pezinho de máquina. Eu não vou alfinetar, só vou posicionar, mas você pode alfinetar se você preferir, né? Se você achar que tá meio difícil, você pode alfinetar. Olha, e costurei a partir daqui que eu falei pra vocês. Essa parte ficou solta. Venho agora com essa pontinha e faço ela aqui, ó. Um triângulo, tá vendo? Desse jeitinho. Como é o tricoline, dá pra você fazer assim, ó. Vincar na mão. Aí agora que você fez isso, você vira. Deixa eu pôr aqui na mesa pra vocês, ó. Por isso que eu não cortei essa pontinha. Fez aqui o triângulo. Vincou aqui na mão mesmo, ó. Aí você vira ele. Olha lá, já formou aqui o cantil mitrado. Olha lá, já formou o cantil mitrado. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Olha que legal, gente. O cantil mitrado. Agora eu posso vir e cortar essa parte aqui. Tá vendo? Você pode até cortar aqui passando um pouquinho de nada. Não tem problema, tá? Depois a gente refila. Olha, fez isso. Agora do outro lado. Depois a gente rebate tudo, tá? Então aqui você já pode vir e alfinetar. Deixar ele alfinetadinho aqui, ó. Agora você vem com o próximo, com a próxima faixinha e faz a mesma coisa, ó. Cerejinha aqui já viradinha. Sobrando aqui também. Deixa aqui. Pode deixar passando até um pouquinho aqui, tá, gente? Porque na hora de você virar ele bate certinho ali. Não tem problema, ó. Coisa de bem pouquinho mesmo. E aí você costura, como eu falei, daqui pra baixo. Deixa essa parte solta. Se você tiver dúvida, você dobra aqui, ó. Vinca bem rente. Tá vendo, ó? Aí você faz a marcação pra você saber que tem que costurar daqui pra baixo. Como eu falei, se você tiver dúvida, pode alfinetar. Olha aí, costurei. Agora a gente faz a mesma coisa do outro. Você vira aqui formando o triângulo. Dessa forma. Vinca aqui com a mão mesmo. Porque o tricoline, ele dá bem certinho, né? Aí, ó. A parte que sobra aqui, tá vendo? Ela facilita pra você fazer aqui o seu cantinho mitrado. Olha lá. Olha aí. Virou. Aí formou o cantinho aqui mitrado. Aí aqui eu já vou alfinetar também. Depois essa parte aqui eu corto, tá? Você pode vir, ó. Cortar ela rente aqui. Depois que você já fez seu cantinho mitrado, você pode cortar aquele que tá sobrando. Do outro lado agora, ó. Que só falta um lado, a gente faz a mesma coisa. Vem aqui. Posiciona em cima. Como eu falei, pode sobrar um pouquinho aqui em cima, né? E costura do mesmo jeito que a gente fez nas outras três partes, tá? Dobra aqui, se você preferir. Faz a marcação e começa a costurar daqui pra baixo. Daqui pra baixo. Olha aí, gente. Aí ficou desse jeito. E faça a mesma coisa. Só virar aqui o triângulo, né? Vinca. E aí você joga ele aqui pra cima. Aí você vai ajeitando, tá? Se ele ficar um pontinho aqui, ó. Aí depois você faz com que fique mais certinho aqui, ó. Esse biquinho. Se sobrar aqui, não tem problema. Depois a gente refila. Aí vou alfinetar. Aqui desse lado ficou do mesmo jeito, tá vendo, ó? Olha aí, ficou do mesmo jeito. Eu vou refilar aqui. Sempre é bom você cortar um pouquinho, passando. Porque aí fica mais fácil pra você trabalhar. Olha aí. E aí vira. Formando aí, seu cantinho me trava. Feito isso, eu vou lá no ferro passar. E essa pontinha também eu já vinco bem certinha aqui, ó. Se ela não tiver tão certinha, você já vinca, deixando ela bem certinha, tá? E deixa alfinetadinho. Aí já volto a mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Olha aí. Passei no ferro. Agora essa parte eu vou lá na máquina e vou pespontar só essa parte aqui, gente, ó. Tá vendo o cantinho mitrado? Pesponto todas elas. Costurinha aqui. E depois a gente finaliza. Então, aqui você vem, deixa essa pontinha bem certinha e faz um pesponto aqui na beiradinha, nos quatro cantos. Reparem que eu ainda nem cortei essa parte que sobrou, tá? Depois é só cortar, não tem problema. Olha aí, gente. Costurei. Olha que bonitinho. Agora eu posso vir aqui, ó, e refilar. Tá vendo, ó? Tira aqui o excesso que sobrou. Se sobrou aqui nos cantinhos, a gente tira também. E ficou assim. Olha que bonitinho que já fica. Ó, o cantinho. Bem bonitinho. Agora eu vou pegar o outro tecido. Esse outro quadrado também você pega sobrando também um pouquinho, passando um pouquinho, tá? Ele maior que esse daqui, porque agora você vem aqui, ó, frente com frente. Ó, reparem que tá sobrando. Aí, se você quiser, pode alfinetar. E agora a gente vai passar uma costura de fora a fora, deixando uma abertura pequena pra gente desvirar. Tá? Pezinho de máquina. Pode alfinetar toda a volta, se você preferir. Gente, alfinetei, tá? Ó, toda a volta, bem certinho. Aí eu vou começar por aqui, porque eu já vou deixar o espaço. Então, faço um retrocesso, costuro em toda a volta, deixando um espacinho de uns três dedos e termino aqui com o retrocesso. Pezinho de máquina. Costurei em toda a volta, deixei a abertura aqui. Agora eu vou refilar. E na parte da abertura eu não refilo, tá, gente? Pra ficar mais fácil, pra... Bom sobrar um tecido, né? Pra gente virar depois. Ó, pulo ele aqui, o espaço, né? E refilo aqui em toda a volta. Tira essa pontinha, tá? Refilei em toda a volta. Agora a gente vem aqui, ó, e desvira. Com o auxílio aí de um pincel, né? Do cabinho do pincel. A gente vem, vai empurrando todos os cantinhos. Empurrei os cantinhos. Olha aí, gente, eu desvirei. Agora eu vou lá no ferro passar, pra ficar mais assentadinho, né? E depois a gente volta só pra pespontar. Olha aí, gente, passei no ferro e olha como que fica o cantinho bem bonitinho. Essa abertura que ficou aqui, eu vou fechar com um pontinho invisível, porque eu não quero passar a costura aqui na beirada. Mas se você quiser, pode passar uma costura bem na beiradinha, com ponto reto, que aí ele vai fechar aqui. E aqui, ó, em toda a volta, eu vou pespontar com um ponto decorativo aqui da minha máquina. Se você quiser, pode fazer o ponto reto também, pra pespontar em toda a volta. Aí eu vim aqui, ó, na minha máquina, coloquei no S1 e escolhi o ponto decorativo. Eu vou escolher esse aqui, que parece um raminho. E aqui na parte de cima, eu coloquei no número 5, a largura do meu ponto, tá? E escolhi esse raminho aqui, gente. Aí você escolhe aí o ponto decorativo que você mais gostar. O ponto reto mesmo. Então, eu vou fazer aqui em toda a volta e volto pra mostrar pra vocês. Olha aí, gente. Fiz o ponto decorativo e, infelizmente, a minha linha ficou da cor aqui do tecido. Eu coloquei um rosa diferente, mas ela ficou bem mais próxima aqui do pink. Se eu tivesse colocado um verde, ia ficar bem mais bonito aí meu ponto decorativo. Aqui do outro lado, ó, ele até aparece um pouquinho, tá vendo? Mas aqui na parte da frente, ele não deu tanto destaque. Então, você escolhe aí uma linha, é, pra dar um destaque aí no seu trabalho, diferente da cor aqui do tecido. Se fosse um verde aqui, gente, ia ficar bem bonito, porque ele é uns raminhos. Não dá nem pra vocês verem direito, ó. Ele é um ponto decorativo de raminho, bem bonito. Mas espero que vocês tenham gostado aí desse jeito de fazer o canto mitrado, ó. Fica bem bonito, bem fácil. Não tem erro. Depois vocês façam e voltem aqui nos comentários pra me contar o que você achou desse cantinho mitrado. Ele não é difícil, ele é bem fácil. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!